Não me deixa, não me deixa Eu não quero te ver indo embora Desça com essa mala agora Não, não, não me deixa, não me deixa O que passou, passou não importa Você não vai passar dessa porta Só fui te dar valor quando você me deixou Preciso de uma chance, volta por favor Sei que errei, madrugada agindo eu na rua sem você Sei que errei, foi vacilo, vou feira, mas eu amo você Sei que errei, madrugada agindo eu na rua sem você Sei que errei, foi vacilo, vou feira, mas eu amo você Não me deixa, não me deixa Eu não quero te ver indo embora Desça com essa mala agora Não, não, não me deixa, não me deixa O que passou, passou não importa Você não vai passar dessa porta Só fui te dar valor quando você me deixou Preciso de uma chance, volta por favor Sei que errei, madrugada agindo eu na rua sem você Sei que errei, foi vacilo, vou feira, mas eu amo você Sei que errei, madrugada agindo eu na rua sem você Sei que errei, foi vacilo, vou feira, se embora Canta, não me deixa, não me deixa Eu não quero te ver, não me deixa, não me deixa O que passou, passou não importa Você não vai passar dessa porta Só fui te dar valor quando você me deixou Preciso de uma chance, volta por favor Sei que errei, madrugada agindo eu na rua sem você Sei que errei, foi vacilo, vou feira, mas eu amo você Sei que errei, madrugada agindo eu na rua sem você Sei que errei, foi vacilo, vou feira, mas eu amo você Não me deixa, não me deixa Eu não quero te ver indo embora Desarrua essa mala agora Não, não, não me deixa, não me deixa O que passou, passou não importa Você não vai passar dessa porta Não, 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 não Obrigado.